E hoje no Rio Ganas vai ter um estrogonofe de almôndega servido numa baker de potato. E essa receita a gente tá trazendo pra cá em vídeo no canal, porque a gente já fez lá no Instagram, na nossa conta, só que muita gente veio pedir pra gente, né? Falou, pô, faz em vídeo e tal, eles queriam ver o passo a passo, então a gente tá trazendo por isso, uma receita muito legal, e inclusive se você quiser montar ela do outro jeito, entra lá que você vai ver ela montada no prato também. E a gente vai começar pelas almôndegas, e essas almôndegas, a base dela vai ser o feijão preto, tá? E esse feijão preto, ele tem que ser bem al dente, então você vai colocar ele, não na panela de pressão, vai colocar na água, numa panela normal, e vai deixar ferver por 15 minutinhos. É, você deixa ele de molho de um dia pro outro, aí depois você só cozinha um pouquinho ele, sem ser na pressão, tá? E aí a gente vai colocando alguns temperinhos, vamos colocar salsinha, Tá tudo aqui embaixo na descrição, tá? As medidas exatas. A gente vai colocar a cebola e alho refogados, a medida tá aqui, você só vai pegar a cebola e o alho refogar no azeite. E faz essa parte aqui de refogar antes pra dar mó sabor, assim, porque a cebola dá uma caramelizada, fica bem adocicada, desse jeito. Aí eu vou entrar aqui com a pimenta preta e o sal. E aqui é o pão amanhecido, pão francês, como sempre você vai lá e pergunta pra padaria se ela não tá usando nada de origem animal, se não for você compra, aí você vai agora dar uma destroçada aqui dentro, que é isso que vai dar a liga na nossa môndega de feijão. Agora é só processar tudo isso daqui. E agora a gente já tá com a base pronta pra modelar as nossas almôndegas. E vamos mostrar aqui de pertinho pra você como a gente modela, qual que ficou o ponto. É pra você ver exatamente o ponto, o tamanho do grão que você tem que ter pra ficar uma modelagem boa. Ó, e o ponto é esse daqui, fica com uns micro pedacinhos, tá vendo? Agora vamos enrolar ela aqui. Aí você pega um pouquinho e você vai modelando em formato de bolinha. Meu, essa massa é muito boa. Ela dá liga rapidinho, é super fácil de fazer, todos os ingredientes são super acessíveis. Tá vendo? Já tem uma bolinha aqui. Agora eu vou fazer todas as outras e a gente já fala quanto que rendeu essa receita inteira. E a gente já enrolou todas as almôndegas aqui. E essa receita que a gente fez, ela rendeu 24 bolinhas. E aqui no caso a gente não vai usar todas as almôndegas, porque a gente vai só rechear duas beijas de potentes, que é pra servir nós duas. E aí o resto a gente vai congelar. Você pode congelar também, aí você faz uma macabonada, coloca umas almôndegas em cima, tem várias coisas que você pode fazer. Ou então, a não ser que você vá receber muitas pessoas. Essa aqui dá pra você rechear umas 6 beijas de potentes muito bem servidas. Bom, agora a gente vai pegar essas almôndegas aqui, as que a gente vai usar hoje, e a gente vai fritar elas por imersão. Se você não quiser fritar por imersão, você pode passar óleo numa forma, colocar as almôndegas lá e levar pro forno, que também dá certo. A gente já testou assim e ficou super boa também. Eu particularmente não senti nenhuma diferença, achei que as duas ficaram igualmente crocantes. E eu já tô aqui com uma batata bem grande, pra gente fazer aquela bem estilo baked potato mesmo, da rede, né? Ó, ela é desse tamanhão aqui. Então é só você pegar um pedaço de papel alumínio, enrolar ela bem aqui. Enrola com a parte brilhante pra dentro, pra refletir e ficar pronto mais rápido. E aí é só você levar pro forno. Quantas você quiser, no máximo 8, pra caber dentro dessa receita aqui. E aí vai ficar no forno por mais ou menos uma hora e meia. Mas vai monitorando, vai espetando, pra você ver se a bola tá no ponto. Aí você deixa no fogo bem alto, tá? E se você quiser fazer a versão da mini baked potato, a gente já fez aqui no canal, tá? A mini baked, e a gente vai deixar um card aqui em cima, e você clica lá. Porque a técnica da mini baked potato, ela é diferente dessa daqui. Essa daqui a gente embrulha no papel alumínio dela pro forno, lá a gente besunta no azeite com sal. É que se você usar a técnica de besuntar com uma batata muito grande, que nem essa, ela vai queimar muito rápido por fora e não vai cozinhar o tanto que precisa por dentro. Então aquela técnica só com as batatinhas pequenas mesmo. Enquanto a nossa batata vai pro forno pra assar, eu vou fritar essas amundegas aqui por imersão, e a gente vai começar a fazer o nosso creme do estrogonofe. Bom, agora vamos executar aqui o nosso molho pro estrogonofe, meu. E é muito rápida essa etapa, mas antes a gente queria falar uma coisa pra você. Que a gente tá com a nossa porção de dadinho numa hamburgueria lá na Zona Leste de São Paulo, e aquela porção de dadinho de tapioca com geleia de pimenta. Fala aí, mano. E o nome dessa hamburgueria é Novos Veganos. Eles são uma hamburgueria 100% vegana. É a primeira da Zona Leste, meu, e esse cidadinho tá fazendo super sucesso. Tem gente que tá indo, tá gostando, tem gente levando pra viagem. Então vai lá que vai valer muito a pena. E você também vai poder provar uns hambúrgueres veganos que são muito foders. A gente ama. Toda vez que a gente vai lá, a gente compra também hambúrgueres. Sim, a gente aproveita e já toma uma cerveja especial que eles têm lá. E, meu, eles abrem hoje de segunda a segunda. E eles estão, não sei se você é da Zona Leste aqui de São Paulo, mas eles estão ali perto da Vila de Coatira, na Rua Icobé. Quase paralela a de Coatira mesmo. E aí, se um dia você for colar lá, meu, manda uma mensagem pra mim e pra Mari aqui no canal, porque a gente tá direto lá e a gente faz um encontrão vegano. É, quem tiver afim, avisa aqui embaixo nos comentários, que a gente vai direto lá. Bom, agora vamos terminar logo esse estrogonofe, porque, meu, a gente já tá morrendo de fome já, né amor? E aqui, a nossa base desse creme do estrogonofe, a gente tá fazendo a partir do molho bechamel vegano. Aquele molho que a gente faz com leite de amêndoa. Tô colocando aqui o card pra abrir, ou aqui na descrição embaixo pra você ver como é que faz. Fica incrível com esse molho bechamel de amêndoa, mas se você não quiser, quiser facilitar o processo, dá pra você pegar, sabe aqueles cremes de leite de soja, de caixinha? Pega uma caixinha, você coloca aqui, a mesma medida da caixinha você preenche de água e coloca junto. Isso não vai ficar muito grosso. E aí, se você for usar esse bechamel de amêndoa, uma dica é, quando você estiver fazendo esse, você vai achar que ele tá muito fino. Não precisa achar que vai ficar fino, ele vai engrossar na geladeira. Você pega depois, tira do fogo e deixa, sei lá, meia hora, uma hora na geladeira. Ele vai voltar bem grossinho do jeito que tá aqui. Então tá aqui o nosso molho bechamel de amêndoa e vai ser muito simples. O que a gente vai fazer? A gente só vai entrar com o ketchup, as medidas estão aqui embaixo, tá? E a gente vai entrar com a nossa parte de mostarda também. Sempre olha no rosto, porque tem marca que não é vegana, tá? De mostarda. Aí eu vou mexer aqui pra deixar tudo homogêneo. E, se você quiser, você pode também refogar uma cebola, uma alho, pode refogar alho poró também. Mas, meu, se você não fizer, já vai ficar incrível. Só com esses sabores aqui do ketchup e da mostarda e depois vai entrar cogumelo também, já vai ficar ótimo. É que o ketchup e a mostarda, eles já são bastante condimentados, então já dá bastante sabor. Ó, agora que já tá ficando homogêneo aqui, eu vou entrar com o champignon em conserva. Não precisa ser exatamente esse, tá? Esse daqui é super fácil de encontrar, você encontra em qualquer mercado. Só que, se você quiser, você pode colocar cogumelo in natura, você pode colocar paris in natura, pode colocar shimeji, shiitake, pode colocar até fanguiseki. Então, vai do que for mais fácil ou do que você gostar mais. É, se você for colocar shiitake ou paris em conserva, aí você dá uma refogadinha nele antes no azeite com um pouquinho de sal pra dar mais sabor. É, e se você tiver qualquer dúvida, a gente vai escrever tudo bem detalhado aqui embaixo pra você poder executar do jeito que você gosta mais. Então, agora aqui é só você deixar levantar a fervura e, se você precisar, você dá uma acertadinha no sal e já vai tá pronto pra servir em cima da beca de potente. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui pra temperar. Meu, e se você curtir, você coloca também umas gotinhas de pimenta vermelha, pra dar tipo uma adidinha, assim, fica legal também. Levantou a fervura, tá pronto pra gente servir. Ou no prato ou na beca de potente, do jeito que você preferir. Se você for servir no prato, entra lá no Instagram e vê como que a gente montou, que ficou irado. Aê, agora tudo pronto pra gente montar as bakers. A nossa batata já tá assada aqui no papel alumínio, super quente. Vamos tirar ela daqui de dentro. Vou colocar aqui no prato pra gente montar. Aí a gente vem e abre ela aqui no meio, ó. Uma faca. Aí você não abre ela muito fundo não, só faz um cortinho e a gente dá uma empurradinha nela aqui, ó. E aí a gente tem que temperar essa batata, porque ela tá com tempero nenhum. Então eu vou colocar aqui o sal. Isso bem a gosto, tá? E um pouquinho de azeite. Pra dar um saborzinho da hora. E agora a gente vai entrar com o nosso creminho aqui do estrogonofe. Pode, meu, melecar o negócio aqui, deixar bem caprichadão. Ó, a gente vai colocando, deixa ela escorrer mesmo, meu, assim mesmo. Fica bem ogra. E agora a gente coloca as nossas almôndegas aqui no meio. E aí agora, só pra finalizar, você coloca um pouco de salsinha picadinha. Vai dar bastante sabor também. E você coloca um pouquinho de batata palha por cima aqui, pra dar um detalhezinho, uma crocância a mais também. A gente fez a batata palha caseira, só cortar ela bem miudinha e fritar. Tá? Mas, meu, se não quiser, compra no mercado mesmo. Vou só finalizar com um fiozinhozinho mais do creme aqui, do estrogonofe, pra dar um detalhezinho. Uma salsinha ali. Meu, olha essa bake de que coisa mais ogra do mundo, sério, velho. Tá foda isso daqui. Vou montar mais uma aqui, pra eu e a Mari poder comer, porque a gente, meu, uma só não é suficiente pra gente, não. Meu, pensa em três coisas boas num prato só, meu. É uma bake de potato com estrogonofe que tem almôndegas dentro, meu, meu. Não pode ficar ruim um negócio desses. Ainda mais com batatinha palha caseira por cima, assim, pra finalizar. Nossa, eu acho que tá até olhando assim, parece aquele subway de almôndegas, só que é um subway que não tem pão, um subway de batata. Bora detonar. Nossa, pelo amor de Deus. Caraca, tá muito bom esse daqui. Boa, querido. E aí, conforme você for comendo, você pode ir completando com mais almôndegas. Acabou almôndegas, vai, coloca mais, coloca mais creme de estrogonofe. Nossa, gente, tá incrível, sério, a gente faz de parar de comer. Delicioso. A gente parece uma louca pamento, mas é que o negócio é muito bom, né? Não, a gente ama louca pamento aqui, né? Isso, é. Tá muito bom. Se você não quiser fazer desse jeito aqui na bake de potato, vai lá, entra no nosso insta, que vai ter a montagem disso num prato com almoço e batata palha. Honestamente, de qualquer forma, fica incrível. Meu, a gente, quando a gente se torna vegana, a gente pode continuar realmente comendo tudo que a gente gosta, velho. É só fazer, tipo, pesquisar, ir atrás, testar a receita. Meu, incrível. Te juro, se você comer isso daqui, você vai matar totalmente, totalmente a saudade que você tinha de comer uma bakery com estrogonofe, do jeito que você comia antes. Tá muito bom. E se você não se inscreveu ainda no canal, pô, aperta esse botão vermelho aí embaixo que a gente se encontra, toda quinta-feira, uma receita vegana dos sonhos. Até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau.